Música Glória a Deus, muito obrigado a você que está conosco no culto da família Para nós é uma grande honra ter a certeza de que você está conosco Muito obrigado porque sua audiência é fundamental, é necessária, é importante E convido você para orar juntamente conosco no culto da família, amém? Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, nós oramos meu Pai Para que o teu nome seja glorificado no culto da família Que vidas sejam alcançadas e o nome do Senhor Jesus Cristo seja exaltado Assim meu Deus tira toda barreira, todo impedimento, todo empercilho Para a glória do teu santo nome, amém? Graças a Deus, muito obrigado Conosco mais uma vez a irmã Elísia, a Pai do Senhor, irmã Elísia Pai do Senhor, pastor Que benção, glória a Deus Também a Larissa e a Evelyn E o pastor Ginaldo Amém, glória a Deus Pastor Isso, dá um jeitinho aí que dá tudo certo, não é? Agora nós estamos vivendo a última semana do verão amazônico, não é? Aqui em Marabá é verão, aqui no Pará é verão Na região aqui sul do estado do Pará É uma região quente, bonita Lindas praias, o rio de águas mornas Uma benção, não é? E vocês? Que recado tem para os veranistas Que tem a última semana aqui em Marabá De férias, não é? Agora voltam as aulas Que aproveitem bastante, não é? Essas últimas semanas de férias Essa última semana de férias E vamos aí com tudo para a volta às aulas Aleluia Que benção Mãe Elísia, tudo bem? Tudo bem, pastor, graças a Deus E o Diácono Jonas? Tudo bem, na paz do Senhor Jesus Aleluia, glória a Deus Tem um recadinho para as mulheres? Sim, mulheres, continuem aí firmes Na presença do Senhor Porque é ela que nos sustenta a cada dia Aleluia, está vendo? A presença de Deus é nossa força É nosso sustento Então, eu gostaria de convidar você Para que juntamente conosco Com a irmã Elísia Louvemos e adoremos o nome do Senhor Logo após estaremos lendo Uma porção da palavra de Deus Amém? A paz do Senhor a todos Vamos adorar e bendizer o nome do Senhor Jesus Aleluia Tudo que eu tenho a te ofertar É um quebrantado coração É um quebrantado coração Eu queria ter Muito, muito mais Mas tudo que eu tenho é Um quebrantado coração O quebrantado coração Move o coração de Deus O quebrantado coração Traz o céu pra nós O quebrantado coração O quebrantado coração O quebrantado coração Move o coração de Deus O quebrantado coração Traz o céu pra nós Conhecer a Deus é ir mais além É rasgar o céu pra nós O quebrantado coração O quebrantado coração É tocar a Deus O quebrantado coração O quebrantado coração O quebrantado coração Traz o céu pra nós Traz o céu pra nós Louve o coração de Deus Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Glória a Deus, glória a Deus Obrigado, irmã Elísia Que canção poderosa, não? Um coração quebrantado Move o coração de Deus Que mensagem poderosa, não é? Da parte do Senhor nosso Deus Porque nós precisamos Ter esse quebrantamento em nossos corações Para nos relacionarmos com Deus Nós temos que ter o coração quebrantado Para compreender a vontade do Senhor Nós precisamos sair muito da formalidade E nos rendermos a Deus Com todo o nosso coração Com todo o nosso entendimento Nós temos que nos render a Deus Eu convido você juntamente comigo Por gentileza Abrir a sua Bíblia no Evangelho escrito por Mateus No capítulo de número 3 Louvado seja o nome do Senhor Eu quero ler alguns versículos Que diz assim Mateus capítulo 3 Versículo 1 A seguir Diz E naqueles dias Apareceu João Batista Pregando no deserto da Judéia Dizendo Arrependei-vos Porque é chegado o reino dos céus E no versículo de número 8 Abreviando a mensagem Diz assim Produzir, pois Frutos dignos de arrependimento E não prezo mais de vós mesmos Dizendo Temos por pai Abraão Porque eu vos digo Que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão E também Agora Está posto O machado A raiz das árvores E toda árvore Pois Que não produz bom fruto É cortada E lançada no fogo Amém Vamos louvar a Deus A mensagem poderosa Alissa Evelyn A paz do Senhor A paz do Senhor É o verão chegando Aliás terminando Ainda tem muito verão pela frente O verão amazônico é extenso Mas as férias terminando E vocês se preparando para as aulas E a emocidade A igreja Você que está conosco Vamos glorificar a Deus Exaltar o Senhor Que é digno De toda honra e toda glória Amém Glória a Deus Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Nós prometemos a todos Que nos assistem Com a paz do Senhor Jesus Cristo Que nós possamos adorar O nome do Senhor A cada dia Espírito e liberdade Porque Ele cuida de mim Ele cuida de ti Ele cuida de mais Aleluia Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze Parece que o céu está de bronze E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes não consigo Seus planos compreendem Mas prefiro confiar Sem entender Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu olho pra ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu olho pra ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Quando você sente medo Do teu lado Eu sou E é bom que você saiba Que eu sinto a tua dor Nunca, nunca se esqueça Que o mar Você é tua alma E eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Esse tempo é necessário Pra te amadurecer E depois tem novidade Pra fazer Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu olho pra ti E espero em ti E... Glória a Deus Muito obrigado, mocidade Louvado seja o nome do Senhor Nós introduzimos a mensagem de hoje Meditando em Mateus capítulo 3 Quando João Batista Não é o João apóstolo, é o João Batista Profeta João Batista Ele que falava, ele que pregava Ele que exortava o povo dizendo Arrependei-vos Porque é chegada a vós O reino de Deus Arrependei-vos A igreja precisa Continuamente Estar anunciando esta palavra Porque os homens cada dia mais Estão cheios das suas vaidades E na sua presunção Tem agredido a santidade de Deus Com imoralidades Com projetos satânicos E precisamos avançar No poder do Pai Do Filho e do Espírito Santo Nós precisamos Precisamos continuamente Continuamente Falar do amor de Deus A partir das nossas casas Dos nossos lares Dos nossos vizinhos Nós somos testemunhas dos céus Na autoridade do nome De nosso Senhor Jesus Cristo Precisamos anunciar o nome do Senhor Nós não podemos nos conformar Com este mundo Conforme o apóstolo Paulo Escreve aos romanos No capítulo 2 12 Corrige Do versículo 1 em 2 E não vos conformeis Com este mundo Mas transformai-vos Pela renovação Da vossa mente Para que possamos experimentar Qual seja a boa Perfeita E agradável Vontade de Deus Não nos conformarmos Na Bíblia tem uma história Muito bonita A história de Moisés Moisés foi um homem Que não se conformou Vendo seu povo Oprimido lá no Egito Moisés não se conformou Apesar de estar vivendo Em palácio Com todo conforto Com todo luxo Com toda mordomia Porque ele era um filho Adotivo da filha de Faraó E ele foi criado Como um príncipe Com todas as regalias De um herdeiro Preparado Estudado Mas ele não se conformava O seu sucesso A sua prosperidade Não era algo Que lhe deixava Confortavelmente Tranquilo E não se importando Com a necessidade Do seu povo Não se importando Com os problemas Que o seu povo Vivia Havia um sentimento Um elo Uma ligação espiritual Porque verdadeiramente Moisés Era hebreu Filho De uma mulher hebreia Filha De uma mulher E de um homem Do povo de Deus Israel Ele Apesar De ter sido Criado Naquele palácio E um dia Uma circunstância Em defesa De um hebreu Ele saiu Em defesa Desse hebreu E por conseguinte Houve uma fatalidade Que ele teve que Ceifar a vida Desse hebreu E fugir Para o deserto Porque certamente Ele seria preso Seria pego Porque as coisas Estavam conspirando Contra ele Na verdade Em tudo isso Tinha um projeto De Deus Tinha um plano De Deus É por isso Que nós devemos A cada dia Não cruzarmos Os nossos braços Mas como igreja Do Senhor Jesus Cristo Como mensageiro Do evangelho Do Senhor Jesus Cristo Pregar o evangelho A toda criatura Nos hospitais Nos presídios Nas ruas Apesar Da conspiração De muitos Que tentam Implementar Em nossa nação Esse impedimento Mas enquanto A igreja Do Senhor Jesus Cristo Estiver nessa terra Ela deve ser a anunciadora Do evangelho Deve ser a mensageira De Deus Pregando a palavra Do Senhor Nosso Deus Nós devemos Não nos conformar Com conforto Com luxo Com tranquilidade Nem com este mundo Porque sabemos Que somos peregrinos Somos passageiros Aqui nessa terra Voltando a falar De Moisés Por causa Dessa situação Desse conflito Que teve de Moisés Com um egípcio Com um soldado egípcio Ele teve que ir Para o deserto De Midian Lá em Midian Ele constituiu Família E depois De 40 anos Daquele lugar Naquele deserto Certamente O seu coração Fervia O seu coração Ardia Numa necessidade Numa necessidade De cuidar Do seu povo Seu coração Artia Numa necessidade De ver seu povo Oprimido E certo dia Numa teofania Numa presença divina Numa sarça Que estava em chama Mas a sarça Não se consumia A chama presente Em um determinado lugar Naquele deserto Então Moisés Vendo aquele negócio E disse Vou lá ver O que significa Essa chama E ao aproximar-se Daquela chama Conforme O livro do Êxodo Capítulo 3 E no versículo 5 E ele ao aproximar-se Ouvi uma voz Que lhe disse Não te chegues Para cá Tira os teus sapatos Porque o lugar Em que tu estás É terra santa Aleluia Disse mais O Senhor Eu sou o Deus Do teu pai O Deus De Abraão O Deus De Isaac E o Deus De Jacó Poderosa Essa mensagem Poderoso Esse encontro Deus dizendo A Moisés Moisés Não segue Para cá Com os teus Cinelos Tira os teus Cinelos Moisés Eu marquei Esse encontro Com você Aqui hoje Moisés Há algo Sobrenatural Acontecendo Diante de ti Neste momento Moisés Descalce-se Esvazie-se Porque o Todo-Poderoso Te chama Te comissiona Deus espera Que cada um De nós Sejamos Sensíveis Ao seu Chamado Deus espera Que cada um De nós Sejamos Sensíveis A sua Santa Presença Deus espera Que cada um De nós Descemos De lado Os embaraços Dessas vidas Da nossa vida Desta vida Presente E não se aproximemos Dele Deus espera Que você E eu Que nós Tenhamos Consciência Que somos Mortais E Perecíveis E Deus É digno Da nossa Reverência Deus É digno Da nossa Adoração Aleluia Por isso Que João Batista Prega Conforme Lê em Mateus Capítulo 3 Não Presumais Que tenhas Por pai Abraão Ele está Dindo assim Porque Aqueles Religiosos Se aproximavam Para serem Batizados Se aproximavam Do profeta Do homem De Deus Para serem Batizados Lá no Jordão Ele disse Olha Vocês Antes de se aproximarem Daqui Se descalcem Em outras Palavras Tire os chinelos Da vaidade Tire os chinelos Do orgulho Tire os chinelos Da presunção Tire os chinelos Da vaidade Porque os chinelos Representam O Egito Quando Deus Fala Para Moisés Tire o chinelo Porque a terra É santa Segundo Historiadores O chinelo De Moisés Foi um chinelo Feito ainda Quando ele Estava em palácio E tinha Símbolos Dos deuses Do Egito A gente Precisa Nos descalçar Daquilo Que nos Afasta De Deus Precisamos Precisamos Se retirar De nós Aquilo Que agride A santidade De Deus Precisamos Deixar Fora E nos Aproximemos Com inteireza De coração Com singeleza De alma A santa A santa E maravilhosa Presença De Deus Honrando A sua santa Presença Como diz As sagradas Palavras Guarda os teus pés Quando adentrarem Na casa Do Senhor Deus 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 não Quer que se Ranque Seus pés Fora Mas Deus Diz assim Tenha prudência Tenha sabedoria Tenha reverência Tenha temor Tenha adoração É A perda Desses valores Tem proporcionado A humanidade Distanciar-se De Deus Por isso Que muitas Nações Estão perecendo Por isso Que muitos Povos Pereceram Por isso Que muitos Foram dizimados Porque desprezaram A presença De Deus Não reverenciaram O Senhor Não glorificaram Dando a Ele A devida honra A devida glória Porque o Senhor É digno Nós Não podemos Perder Essas reverências Que nos unem A Deus Por isso Que nós Vemos Países Que eram Prósperos Que eram Adoradores Que eram Um povo Crente e Fiel Estão Sucumbindo Passando Por dificuldades Porque Não dão Testemunho Dos céus Porque Desprezaram A palavra De Deus Porque Subestimaram A palavra De Deus Não honraram Ao Senhor Como diz O profeta Oséias Não glorificaram A Deus Não honraram Ao Senhor Só prevalece O mentinho Enganar Porque não tem Conhecimento De Deus Oséias Capítulo 4 Falta de Conhecimento O povo Perece Falta de Entendimento O povo Sofre A falta De reverência Traz Prejuízos A falta De temor Traz Prejuízos A sua vida Espiritual Traz Prejuízos Para sua Família Traz Prejuízos Nos seus Negócios Traz Prejuízos Nos seus Projetos Traz Prejuízos Para a igreja Traz Prejuízos Principalmente Para a sua Salvação A falta De temor A falta De reverência Deus Tem um plano Na sua vida Assim como Naquela Saça O Senhor Se revelou A Moisés Porque Deus Tem um plano Na vida De Moisés Assim Nesse momento Você que nos Assiste Deus tem um plano Na sua vida Deus tem um plano Extraordinário Maravilhoso Para o seu Coração Creia Em nome Do Senhor Jesus Cristo Por isso Amados Irmãos Que a palavra Do Senhor Nos exorta Nos orienta Lá em Provérbios De número 8 E no versículo 34 Bem-aventurado o homem Que me dá ouvidos Velando as minhas portas Cada dia Esperando as ombreiras Da minha entrada Porque O que me achar Achará a vida E alcançará O favor Do Senhor Que maravilha Graças a Deus Oh Deus Muito obrigado Porque o que me achar Achará a vida E alcançará O favor do Senhor Bendito seja O nome do Senhor Por isso Que em Provérbios 9 Versículo 10 Diz que O temor O Senhor É o princípio Da sabedoria O princípio Você não pode Perder o temor De Deus Não adianta Você dizer Que é cristão E você Não tem reverência Vive uma vida Dissoluta Vive uma vida Desprezando A palavra Desprezando A santidade Se comportando Inadequadamente Não dando Testemunho Dos céus Com a sua vida Mas se você Tem temor De Deus Você é diferente Você é alguém Que precisa Viver nesta vida Influenciando E não sendo Influenciado Você é um Mensageiro De Deus Você é Porta voz Dos céus Como filho De Deus Porque a palavra De Deus Diz Eu estou Convosco Todos os dias Jesus está Na sua vida Para você Ser diferente Você pode Não ter nada Mas você tem Jesus Você tem tudo É o melhor Patrimônio É a melhor Riqueza É a melhor Parte da vida Você vira Deus Bem-aventurado O homem Que teme ao Senhor E anda Nos seus caminhos Feliz Será Salmo De número 128 Por isso Que diz O temor Do Senhor É o princípio Da sabedoria E a ciência Do santo A prudência Porque Por mim Se multiplicam Os teus dias E anos De vida Te acrescentaram Aleluia Deus disse Eu quero abençoar você Mas é preciso Que você tenha reverência Assim como o Senhor Se revelou A Moisés Dizendo Moisés Tira o chinelo Dos teus pés Porque o lugar Que estás É santo Aleluia Deus quer te fazer Mais santo Deus quer te dar força Quer te comissionar Mas descalce-se Perante a presença Do Senhor Por isso que João Batista Prega a palavra Dizendo Arrependei-vos Arrependei-vos Eu estou disposto A renúncia Eu estou disposto A viver uma vida Diferente Eu estou disposto Ou disposta A me comprometer Com o evangelho Eu estou disposta A viver uma vida De santidade Porque muitas das vezes As pessoas dizem assim Olha Eu nasci num lar evangélico Eu nasci num lar cristão Mas Ei, para aí Você pode ter nascido Num lar cristão Mas é necessário Que você Na sua maior idade No seu entendimento Confesse Jesus Como seu salvador Filho de crente Não é crentinho Você precisa Confessar Jesus Como Senhor E salvador Da sua vida Porque é isso que João Batista Está dizendo aqui Olha Não presumam vocês Por serem descendentes Por serem descendentes De Abraão Por serem filhos De Abraão Que vocês Têm o direito De serem batizados Por serem filhos De Abraão Descendentes De Abraão O pai Da fé Jesus Através de João Batista A gente O reino de Deus É chegado O reino de Deus Está presente Não basta ser filho De crente Não basta dizer Que é cristão Nós temos que Produzir frutos Dignos de arrependimento Produzir frutos Dignos de arrependimento Atitudes Atitudes cristãs Atitudes Atitudes Através Das quais Enobrecem O reino de Deus Glorifiquem Ao nome Do Senhor Jesus Cristo Aí João Batista Diz assim Olha Sabe por que? O machado Está posto A raiz da árvore E toda a árvore Pois Que não Produz Bom fruto Será cortada E lançada No fogo Lançada No fogo Toda a árvore Que não Produz Bom fruto Porque se você Está ligado Em Cristo Se você Está ligado Na videira Verdadeira Que é Jesus Você Vai produzir Bons frutos Porque o Senhor Jesus Cristo É o verdadeiro E soberano Tronco Desta árvore A árvore Verdadeira A árvore Que é a fonte De vida Eterna O Senhor Jesus Cristo Que é o poderoso Para produzir Em você E através De você Frutos Dignos De arrependimento Por isso Nós devemos Reconhecer Que nós precisamos Onde o Senhor Precisamos Compreender Que o perdão De Deus Nos une A Ele E nos concede Por Jesus Cristo Vida eterna Lembremos O que diz o Salmo 19 Versículo 12 Quem pode Compreender Os próprios Erros E expulga-me Tu Daqueles Que me são Ocultos Que o Senhor Jesus Cristo Nos abençoe Que Jesus Cristo Abençoe A sua vida Que Jesus Cristo Toque no seu coração E venha restaurar A tua fé E a tua esperança Porque precisamos Dar bons frutos Para o Senhor Ainda que você Esteja cansado Ainda que você Esteja desesperançado Ainda que você Esteja desiludido Pelas fatalidades Desta vida Lembre-se Que há um Deus Que cuida de nós E no seu nome Nós faremos A diferença Desta vida Você fará Em nome de Jesus Quero orar por você Amém Permita-me orar por você Graças a Deus Muito obrigado a você Que ouviu esta mensagem Pacientemente Recebe esta mensagem É de grande valor Para nós Você ser partícipe Desta mensagem Porque nós servimos Porque nós servimos A um Deus fiel Um Deus Que nos sonda Um Deus Que olha Os seus fiéis Da terra Que andam Num reto caminho Esse eu servirá Quero orar por você Querido Deus Em nome do Senhor Esta vida Nesta vida Deus Amém 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 Amém